Toda novinha que tá assanhada Sabe que a moda é os moleque do set Desce o combo, sobe o voto Manda presente pra essa Juliette Nós que patrocina, nós fecha a balada E no final tu sabe como é É Melzinho pra garantir a putaria com a mulher E aí, RD? Ai, tô viciado de tanto piques na conta E ela vai sentando, vai Louca de maconha E ela vai sentando, vai Louca de maconha Vai sentando, vai Louca de maconha Ai, tô viciado de tanto piques na conta E ela vai sentando, vai Louca de maconha E ela vai sentando, vai Louca de maconha E ela vai sentando, vai Vai, vai, louca de maconha Vai senta, vai sentando, vai, vai, louca de maconha Toda, toda novinha que tá assanhada Sabe que a moda é os moleque do set Desce o combo, sobe o voto Manda presente pra essa Juliette Nós que patrocina, nós fecha a balada E no final tu sabe como é É Melzinho pra garantir a putaria com a mulher E aí, RD? Ai, tô viciado de tanto piques na conta E ela vai sentando, vai, louca de maconha E ela vai sentando, vai, louca de maconha Vai senta, vai sentando, vai, louca de maconha Ai, tô viciado de tanto piques na conta E ela vai sentando, vai, louca de maconha E ela vai sentando, vai, louca de maconha E ela vai sentando, vai, louca de maconha Vai senta, vai sentando, vai, louca de maconha